Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês os acabados do terceiro e do quarto mês do Davi Miguel, né gente? Eu acabei nem gravando os acabados do terceiro mês, então eu decidi gravar junto nesse vídeo também, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês, o que acabou, o que ele usou, né? Também vou mostrar pra vocês uma pomada que acabou dando alergia nele. Eu também troquei um sabonete dele líquido, da Granada por outro, aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? Todos os acabados e usados desses dois meses. E se você gosta, gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, vamos pro vídeo. Eu vou começar mostrando os acabados do terceiro mês. Bom, eu comecei a usar no Davi essa pomada aqui, ó, que eu ganhei no posto, gente. Só que deu alergia nele, gente. Então eu parei de usar ela. Eu usei uns três ou quatro dias, aí tava dando bolinha no bumbumzinho dele, onde eu passava a pomada. Cheia de bolinha vermelha. Aí, ó, eu troquei por essa daqui, ó, que é a que eu usava antes. E, gente, ó, nesse terceiro e quarto mês. E tem bastante ainda, né, gente? Aqui, tá vendo? Que a gente usa bem pouco, que é difícil da viaçar. De lenço, a gente usou esses três nele, ó. Esse aqui, que a gente trocou esse negócio aqui, vocês já sabem, né? Mostrei no acabado que eu troco, porque o daqui é de plástico. Gente, eu acho ele pequeno. Ele é pequeno em relação a, por exemplo, esse ou esse. É mais fino, só que ele é bem molhadinho. Não é ruim, não, mas ele é mais pequenininho e mais fino. Mas é super cheirosinho, gente. Eu gostei bastante desse aqui também. E a marca desse daqui é Fiesta, a marca desse lenço aqui. Esse aqui da Natural Baby. Ó, esse aqui da Natural Baby. Deixa eu focar aqui. Que é também super bom, gente. Achei dele é maravilhoso. É bem grossinho, bem molhadinho. Também gosto. E esse aqui da Upa Baby. Que eu também troquei, gente. O negócio da personalidade eu troquei. Coloquei aqui, porque esse é de plástico. Aí foram 300 lenços, né, gente? Porque todos com tencinho, não. Esse é de 100. Esse é de 100. Esse é de 120. Aqui, ó. 120 esse. Então foram 320 lencinhos, gente. Acho que diminuiu, porque eu sempre gastava 400. Tá diminuindo, né? A de fralda agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa da Hugs, triple proteção. Turma da Mônica, com 32 fraldas. 32. Tá vendo esse pacotão aqui? Gostei bastante, gente. Mas a minha preferida ainda continua sendo a pompom e a Baby Sec. Mas essa daqui também é muito boa, sim. Usamos também esse pacotão aqui da Baby Sec. Com 44 fraldas. Que é da galinha pintadinha, ó. Eu amo essa fralda, né, gente? Da galinha pintadinha. Amo. Ela é muito boa. 44 fraldas tem naquele pacote. E um, dois, três desse da Pompom. Que vem 30 fraldas. Três desse. Que eu amo essa fralda, gente. É a minha preferida de todas. Primeiro lugar é essa. Três desse. E um da Natural Baby, gente. Com 32 fraldas. Que é essa aqui dos backyards. Eu até deixei uma pra mostrar pra vocês. E vou pegar. Eu não gostei muito, gente. Tipo, não é ruim. É boa, sim. Mas não me adaptei, assim. Ela é bem macia aqui dentro, ó. Tá vendo? Bem grandona, assim. O gelzinho dela é grande. E ela é assim, gente, ó. Eu gostei, mas das que eu testei não é a minha preferida, não. Tá vendo? E foi isso, gente. Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotes de fralda. Foram 198 fraldas, gente. Eu acho que o tanto de fralda tá bom. Acho que tá diminuindo um pouco, né? Acho que teve um mês que eu gastei duzentos e pouco. Mas tá ótimo. E a minha preferida desses todos aqui, a Pompom, logicamente, né, gente? Essa fralda é ótima. Custo e benefício dela é ótimo. Tem vezes que a gente encontra aqui por dezoito reais. Então é ótimo. Esse pacote com trinta. Dezoito, dezenove e cinquenta. É muito bom pra estudar também, gente. E desse terceiro mês foi isso. E de leite, gente, ó. Davi tomava esse aqui, ó. Vocês já sabem, né? E eu troquei, gente. Nesse mesmo mês, tá? Davi tomava esse daqui, gente. Esse NAC Comfort. Mas a gente trocou por esse daqui. Que é do acabado... Que já faz parte do quarto mês dele. A gente trocou pelo Nestogeno 1. Porque ele não tava querendo tomar esse. E também tava com diarreia. Aí a gente achou que fosse o leite. Aí quando ele começou a tomar esse... A diarreia passou um pouco, gente. Só que ele acaba não querendo mamar dele, gente. Faz uns dois meses já que Davi não quer mamadeira. E eu não sei o que eu faço mais. Já tentando de todo jeito. Já tentei colocar meu leite mesmo na mamadeira. E não adianta. Sim, gente. E nesse terceiro mês a gente trocou... Esse sabonete que ele usava desde recém-nascido. Porque tava ressecando a pele dele, gente. Ressecando. Aí a gente decidiu trocar pra ver. Começou a usar esse aqui do Mamãe Bebê, ó. Aí nesse terceiro e quarto mês ele tá assim, tá vendo? Que eu já vou começar a mostrar as do quarto mês também as coisas. Ó. A gente trocou. Mas eu vou deixar guardadinho, gente. Aí quando ele tiver malzinho a gente usa, né? Mas tá assim, ó. Nesse terceiro e quarto mês que a gente começou a usar. O shampoo a gente usa bem pouco, gente. É bem às vezes. Aí tá assim. E o hidratante que a gente usa mais. Ele tá aqui, ó. Que aí não aparece pra vocês, mas ele tá aqui. Que a gente usa. É muito bom, gente. Essa linha Mamãe Bebê é muito hidratante. Muito gostosa. Deixa um cheiro delicioso no bebê. E agora eu vou mostrar as fraldas e lenços do quarto mês. Foi 35 fraldas desse pacote aqui, ó. Eu amei essas fraldas, gente. Sério. O preço dela é ótimo. Vem 70. Eu usei metade. Foram 35 fraldas dessa Scooby Doo. E eu gostei bastante, gente. Sério. Eu tenho até mais ali que eu comprei. Ó, gente. Como ela é, ó. É grande. Tamanho M. Grandona, tá vendo? Tá vendo? Aqui a frente dela, ó. O gel dela é gigante, tá vendo, gente? Pega bastante. E aqui a lateral dela é assim, gente, ó. Tá vendo? Dá uma esticadinha. E eu gostei bastante, gente. Tipo, o acabamento dela é todo gostosinho assim. Tipo um algodãozinho por cima. E é bem grandona, tá vendo? Ó, amei, gente. Eu adorei essa fralda aqui. Da Pompons foram três pacotes também com 30. Essa, esse e esse. Três pacotes com 30. E um pacote da Hugs. Esse aqui com 32 fraldas. Foram um pouco mais de 170 fraldas, gente. Porque essas aqui acabaram, né, no quarto mês. Aí, só que era ainda antes do dia 14. Aí acabou que ele usou mais algumas fraldas. Que tem, que tinha ali, ó. Tá vendo? O negocinho de fralda dele. Que é dessa marca aqui. Então, foram umas 170 por aí de fraldas. Fraldas foram essas. E a minha preferida foi a Pompons. E também a do Scuba Edu, gente. Eu adorei essa fralda. Acho ela muito boa. De lenço. Ele usou três também, igual no outro mês. Ó, esse da Personalidade. Que eu tirei o negócio pra colocar no outro. Esse da Natural Baby. Que eu gosto bastante. E esse do meu bebê. Ó, essa daqui. Essa daqui, gente. Eu achei ela um pouco seca. Eu não gostei muito assim. É boa sim, mas eu achei ela um pouco seca. Tipo assim, tem umas bem secas. E embaixo tem umas bem molhadas. Essa da Personalidade, eu gosto bastante, gente. Ela é bem molhadinha, bem cheirosinha. E essa da Natural Baby, eu amei também. Ela é bem molhadinha. Adorei. Então, foram três. Esse daqui, pacote com 50, esse com 100 e esse com 50. Foram 250 nesse quarto mês. Foi isso, gente. É, e desse acabado, foi isso. Aí, a gente começou a usar esse nenê-dente nele. Tá quase acabando, tem só um pouquinho nesse quarto mês. Que ele já começou a ficar irritado com as gigivas, gente. Aí, ele fica bem irritado. A gente começou a usar nele já. E é isso, gente. Eu acho que acabou tudo já. Já mostrei tudo que eu tenho que mostrar pra vocês, né? E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom, minha gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!